e não tem games de volta e galera antes de começar esse vídeo aqui no FIFA Ultimate Team eu já vou eu vou avisar a vocês o que vai rolar aqui que primeiramente é sobre o sorteio que vai estar rolando isso mesmo até o sorteio aqui rolando para o FIFA 18 de PlayStation 4 lembra lembrando que é só para PlayStation 4 que é de 20 mil corres 20 mil moedas aí para o FIFA Ultimate Team então se vocês querem participar é só comentar aqui abaixo hashtag no tag Coins só comentar aqui abaixo beleza lembrando que tem que ser inscrito no canal e se vocês quiserem duplicar ou seja participar a mais de uma vez ter dupla duas vezes mais chance de ganhar vocês podem também me seguir no Instagram que vai estar aqui na tela e também vai estar aqui na descrição no primeiro link então é só ir lá me seguir e comentar na foto que eu postei lá também que é sobre o sorteio das 20 mil Coins o sorteio aqui vai ser realizado vai terminar né na sexta-feira que vem que vai ser no dia de um calendário ali dia 3 de novembro então lá vai ser encerrado e eu vou fazer o sorteio dentre todos que comentaram e são inscritos aqui do canal e também todos que comentaram e me seguiram lá no Instagram lembrando tem que dar deixar o gostei também aqui no vídeo e também dá curtir lá a foto eu vou avaliar todos e vou colocar na lista somente todos que fizerem isso beleza então bora para o vídeo que agora a é o Ultimate Team e lembrando também aqui quem tá disponibilizando isso essas coisas para eu estar fazendo esse sorteio é o Christopher um grande amigo inscrito aqui do canal e ele vai logo logo ele vai começar a também a vender aí as Coins para uns preços bem bem baratos então depois que eu fizer sorteio eu vou começar a divulgar mais essas coisas aí para quem quiser comprar beleza mas ganhar aí 20 mil de barbada né não é todo mundo que faz sorteio assim né então bora para o Ultimate Team que a gente vai montar o time agora que ele me disponibilizou até temos um download de atualização para fazer beleza a gente tem que fazer o nosso time no Ultimate Team ele me disponibilizou também umas moedas aí acho que eu tenho 60 mil moedas então já vai dar para fazer alguma coisa e eu vou antes antes de começar a montar o time eu vou jogar duas partidas que eu vou mostrar só os melhores momentos porque eu estou com o Cristiano Ronaldo então eu vou pegar e vou já vou jogar as duas partidas com ele para as próximas partidas no caso já a gente já ficar com o nosso time montado sem o Cristiano Ronaldo né para a gente já ter algum jogador para comprar para botar o Cristiano Ronaldo no lugar beleza então bora para o jogo vamos ver o que a gente joga aqui sua chance de ser o melhor e ganhar grandes prêmios mas é isso aqui eu não sei cara eu não sei muito jogar Squad Battles competição semanal para um jogador jogar contra ele contra ele com os criados pela comunidade vamos ver o que é isso suba no placar de líderes vamos ver as recompensas que que é isso mano elego destaque eu quero escolher um adversário ruim né cara a classificação é só esses daqui é isso mesmo Guatam City a classificação 81 87 o entrosamento aqui dos cara mano vamos contra esse Guatam City Coreia do Sul aqui entrosamento 44 vamos lá velho aqui eu escolho também a dificuldade projeção de pontos eu ganhei pontuação também dependendo qual que eu jogue semipró profissional ou profissional né cara já que a gente a gente não tá jogando a gente não joga tudo isso aí no no Fifa então vamos profissional mas será mano será que é profissional vamos profissional vamos profissional vamos ver nosso elenco aqui por enquanto tá tá beleza tamo tamo começando né velho e lembrando que a Premier League que a gente vai focar vamos tentar né focar na Premier League vamos ver esse cara aqui botar o Suárez aqui nosso entrosamento é 45 é um a mais do que o time que a gente vai jogar contra não sei se isso é bom ou é ruim se eu me apavoro ou não olha o entrosamento já aumentou ali já aumentou aí o entrosamento aqui já deu mais uma aumentada também deixa eu ver esse cara aqui mano o cara 76 aqui não aumenta o entrosamento aqui aumenta ó vamos botar esse neto aqui mano que é do jogador do não não reconheço então bora para o jogo então gurizada vamos para o jogo e seja o que Deus quiser se a gente perdeu perdeu se não perdeu não perdeu o importante aqui é a gente tem que começar a jogar né a gente tem que começar a jogar para é só jogando que a gente vai aprender que a gente não tem muita muita a gente não tem muita habilidade da com no coisa aqui né no no FIFA mas a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo e bola para o jogo e vai começar o jogo é contra o Guatan City e mano eu não sei cara o tratamento do time dos caras 44 a gente vai jogar no profissional mas os caras tem o Messi que você rapaziada aí complica a vida mano é difícil Tiago é um confronto muito ai 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 sabe mas se a gente quiser tem um CR7 aqui né velho então bora para o jogo vamos lá cara um empatezinho não sei se empatando vai para a prorrogação ou pênalti ou se não sei mas não nossa bola ah não bolão 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 isso ai CR7 lá não deu para ele olha ali que bolão vai bater tá lá Cristiano Ronaldo camisa 10 é camisa 10 mesmo não estou nem aí não botei ele 7 sim CR7 estamos no profissional mas é melhor do que nada né cara a gente está começando aí então pelo menos tendo vitória já está ó supimpa belezura hein é a penúltima partida do CR7 aqui né olha aí CR7 brilha CR7 brilha brilha cara brilha meu garoto é isso ai CR7 neles mano é isso ai cara é a penúltima partida do cara e o cara tem que imitar e acho que na próxima a gente pode aumentar o nível talvez não sei ehhh ehhh tomamos Leonel Messi a gente tem CR7 e eles tem Leonel Messi é mano rapaziada é mano Messi 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 nós vamos perder cara pelo amor de Deus hein olha lá Soares do Barcelona que não é o Soares que a gente queria né mas é o Denis Soares mas já está bom vira daí vai bater daí mesmo caralho que golaço mano rapaz velho não esperava isso essa cobrança do chute do cara não velho puta golaço hein você é louco velho nossa vamo Gudogan vamo Gudogan vamo Gudogan tá lá putz velho sai bola sai daí meu Deus do céu tomamos rapaz velho olha lá meu Deus isso assim que eu chamo de olha o que eu fiz olha a merda que eu fiz não você é burro cara que loucura a meta bate do rasteiro ali velho não dá pra chegar na cara do polêmico fazer isso Thiago vamo vamo tá lá Cristiano Ronaldo goool é isso aí cara é aí que eu me refiro o cara decide mano nossa que isso velho de primeira olha isso que golaço mano cara eu queria muito que o Thiago Ronaldo continuasse no meu time velho pena que é só 5 jogos olha lá esse o Torres Torres lá pro CR7 é nossa ah não olha lá que lançamento pro CR7 CR7 golaço meu Deus o cara joga muito mano e é sim golaço mano 4 gol do homem velho que que é isso olha que golaço olha lá mais uma pra ele mais uma pra ele e tá lá meu Deus do céu 5 gol do cara 5 gol do cara 5 gol do cara velho que golaço toque de bola isso aí gostei não deu pra ele velho não chegou mas vai voltar vai voltar vai voltar a bola pro homem que lançamento ah não acredito errou velho errou não né defendeu mas vai CR7 opa é pênalti derrubou na área é pênalti tá na regra mano tá na regra e vai ser quem vai bater vai ser quem o mito CR7 né velho bota ele no cantinho ali ó só toma então só toma e tá lá CR7 lá vai ele mais uma vez mito mano 6 6 gol dele que isso velho olha aí olha aí vai sair mais um será será que sai será que sai outro vamos tá lá então toma meu Deus do céu Cristiano Ronaldo para um pouquinho CR7 é 7 CR7 7 dele CR7 7 gol do mito e termina o jogo gurisata gurisata eu vou deixar o vídeo por aqui eu falei no início que eu ia montar né o time agora mas não eu não vou montar hoje hoje vai ser só o vídeo falando do sorteio e esse vídeo aqui com essa partida metendo sete gols com o CR7 vou deixar para um próximo vídeo onde eu vou montar o elenco e fazer mais a última partida do com o CR7 então a gente ganha só a moeda com isso aqui ou a gente ganha algum pacote eu não sei que a gente ganha esse pacote brata vamos só ver se a gente ganha alguma coisa deixa eu ver vamos ver o que a gente ganhou com isso beleza olosco hein bronze não sei que é isso mas beleza classificação bronze 3 ok e é isso eu não ganho nenhum pacote é isso mesmo ah tá vamos só abrir um pacote aqui que eu acho que eu tenho mais um pacote eu tenho um pacote que toda semana como vocês sabem toda semana eu tenho um pacote de ouro para abrir por conta da edição ronaldo que eu comprei então bora abrir mais um pacote do dessa edição ronaldo que eu tenho então bora lá vamos ver quem vai vir abriu e agora brasileiro zagueiro do Paris Saint Germain Marquinhos eu achei que era o Thiago Silva me trollaram mas tá bom cara acho que estamos no zagueiro o problema é que não é do não é do da Inglaterra né eu queria alguém da Inglaterra mas isso aí danado isso aqui a gente pode vender depois cara a gente pode botar no leilão lá vender isso o FIFA Team Team permite e daí a gente vai comprar vai comprar a gente vai comprar o os caras do da Premier League então deixa nos comentários aí não se esqueça do quero do no tag coins tem que comentar e todo aquele regulamento que eu falei no início do vídeo beleza gurizada então isso aí nos vemos no próximo vídeo boa sorte para vocês que vão estar comentando se inscrevendo curtindo e tudo mais para participar do sorteio de 20 mil moedas aqui no FIFA Team Team do PlayStation 4 então é isso aí não se esqueça de se inscrever no canal que é muito importante para participar só sendo inscrito ou me seguindo no Instagram então forte abraço a todos nos vemos no próximo vídeo falou fui